Nessa nossa jornada, na longa caminhada, Já surgem os desafios, a nossa fé é provada, Há perigos na estrada, espinhos, Nas horas mais amarras, mesmo sem perceber, Mas influencio, a fé canta na tristeza, Deus é minha fortaleza, posso confiar, A serviço estou do céu, conta comigo, ó Deus, Quero influenciar, a fé me faz viver, Os teus milagres, posso influenciar, Minha geração, e mesmo em meio ao mundo, De pecado, posso deixar um legado, Mulher de fé, influenciando gerações, Levanta instrumentos, Deus, manifestar Tua glória, Queremos influenciar, nesta última hora, Vidas que geram outras vidas, Vidas que comprometidas, Com Deus e com Sua palavra, Sem anos se passam, e permanecem vivas, Avançando, triunfando, frutificando, São as mulheres de fé, gerações conquistando, Levanta instrumentos, Deus, Manifesta Tua glória, Queremos influenciar, Queremos influenciar, nesta última hora, Vidas que geram outras vidas, Vidas que comprometidas, Com Deus e com Sua palavra, Sem anos se passam, e permanecem vivas, Avançando, triunfando, frutificando, São as mulheres de fé, gerações conquistando, Avançando, triunfando, frutificando, São as mulheres de fé, gerações conquistando, 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 Assentado à mesa estava o mestre Com os discípulos seus Quando uma mulher sem ser chamada Ali apareceu Trazendo em suas mãos um coronado De um grande valor E sem hesitação derramou Sobre o mestre E aos seus pés ela não Ela não tinha uma cadeira reservada E nem tão pouco ela foi convidada Alguém dizia desperdício Enquanto ela adorava a crise Era o desejo que agia em seu coração Sem se importar com a oposição Ela adorou Não tem meu anjo de loucura Mãe ali ficou Essa mulher foi um Nada e fez história Pois ao mestre ela agradou Sem reconhecimento Sem aplausos Eu quero é te adorar Sem exclusividade e honraria Eu quero é te adorar Sem tanta oposição Sem tanta oposição Sem qualquer ambição Eu quero é te adorar Se nada exigir Te dá o melhor de mim Eu quero é te adorar Eu quero é te adorar Te adorar Te adorar Eu quero é te adorar 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 Na presença dos deuses a ti cantarei louvores Na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores Adorar, te adorar, te adorar Sem nada eu te vi, te dou o melhor de mim Eu quero é te adorar Sem como posição, sem qualquer admissão Eu quero é te adorar Mulheres de Deus Mulheres de Deus Mulheres valorosas, corajosas, diamantes da igreja Mulheres de Deus Mulheres de Deus Mulheres que quando se ajoelham Faz Deus entrar na beleza A Bíblia fala de mulheres diferentes Que mesmo estando na prova Não pararam de adorar Fala de Ana que não podia ter filhos Sua causa era impossível Mas não cessou de orar Fala de Ruth Que perseverou na prova Não deixou a sua sogra E Deus a abençoou Fala de Débora Juíza, sábia e valente Que lutou, venceu a guerra E o que quis foi conquistado Mulheres que influenciam até hoje Que oraram dia e noite E deixaram seu legado Mulheres de Deus Mulheres de Deus Mulheres valorosas, corajosas, diamantes da igreja Mulheres de Deus Mulheres de Deus Mulheres de Deus Mulheres que quando se ajoelham Faz Deus entrar na beleza Ainda hoje tem mulheres preciosas Dedicadas como Dorca Que oferecem o seu melhor Mulheres santas Que mesmo sendo provadas Com a saúde limitada Sevem a Deus com fervor Mulheres prontas Que se tomam para obra Que todos os dias oram Lá no círculo de oração Mulheres que conhecem Deus No sofrimento Que avistam o céu por dentro E falam com Jeová Quando elas choram Inquietam Deus no trono Ele se levanta pronto E decidido a abençoar Nesta igreja existia Na que vence com oração A que tem mulher guerreira Mulher cheia de função A que tem Abigail Que por pé não desistiu E a paz igual a guerra Tem mulher que é influente Tem mulher santa e demente Que defestando neste mundo Nunca deixam de ser frente Esta é a geração eleita Que é de firme a bandeira Somos a nação guerreira Nação guerreira Mulheres fortes Que quando cheias vencer Nós não há quem pode Mulheres santas De oração Que quando oram Dá Deus estender a mão Esta é a nação guerreira Nação guerreira Mulheres fortes Que quando cheias vencer Nós não há quem pode Mulheres santas De oração Que quando oram Dá Deus estender a mão Esta é a nação guerreira Nação guerreira Sim, a nação guerreira Sim, a nação guerreira Uma certa mulher Há doze anos padecia De uma forte hemorragia Sua vida se esvaindo Mas estou tudo pertinho Com a melhor medicina Buscando uma saída Para o seu triste destino Mas eis que um movimento aconteceu Uma grande multidão apareceu No meio deste povo Estava um chamado Cristo Imediatamente ela crê Que ali passava o Filho de Deus E só ele podia fazer o impossível Se não somente eu procurar Com minha mão alcançar A obra do vestido do Senhor Este mal não resistirá Com certeza vou ficar Completamente livre desta dor Já não vou mais me esconder Dos outros me abster E toda humilhação vai desaparecer Meu fogo sem vigor Vai se fortalecer E vida nova eu terei Se não somente Nele eu tocar Aquela mulher não se intimidou Diante dos grandes obstáculos Que estavam em seu caminho até o Mestre Porém com muita fé e coragem Ela se abaixou E conseguiu tocar a orla Do vestido de Jesus E na mesma hora foi curada Aleluia Naquele momento Jesus faz a pergunta intrigante Quem me tocou? Medro e os discípulos Lhe responderam Mestre A multidão te aperta E perguntas Quem me tocou? O Senhor que tudo sabe Respondeu Alguém me tocou Porque bem conheci Que de mim saiu virtude A mulher sabendo Que não podia se esconder Da onisciência Soberana de Cristo Declarou-se para ele Contou todo o seu arco de fé Para receber a cura E Jesus lhe disse Vai em paz A tua fé te salvou Chegou a sua hora Se tiveres fé Você vai conseguir Um toque apenas Mudar a tua história É só insistir Levante-se agora Não fique a trem Te aproxima agora Se olhar pra ninguém Tome a decisão E estenda a mão Para o reino Para o reino Para o reino O mal desaparece O mal desaparece Como apenas um fogo Que morre em Jesus O mal desaparece 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 Em direção Abel de Beth Maaca segue as tropas de Israel Liberadas pelo Capitão Joab Seguem sem nenhum lapel O desejo de sangue e de matança Os seus corações consomem Dispostos a ferir toda a cidade Por causa de um homem Servo de Belial Provoca sedição em Israel contra Davi Seu nome era Seba ou Benjamita e estava ali E este homem mal se refugia naquela cidade Fazendo as tropas de Israel agirem com hostilidade Os muros fortes naquela cidade foram atacados Joab deu a ordem para os muros derrubar E os habitantes todos inocentes e amedrontados Gritavam, oh meu Deus, porque eles querem nos aniquilar Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade Ouvi, ouvi, dizei a Joab Chega de cá para que eu te fale Ele foi e se chegou E a mulher lhe perguntou És tu, Joab? Respondeu ele, sou eu, Joab Então ela lhe disse Ouvi as palavras da tua ceba Antigamente costumava-se dizer Que se peça conselho em Abel E era assim que se resolvia as questões de muitas cidades Eu sou uma das pacíficas e fiéis em Israel E tu procuras destruir uma cidade que amanhe em Israel Porque depois devorarias a herança do Senhor Joab respondeu Isso não é bem assim Eu só quero um homem desprezível Que pudindo se escondeu aí Me entrega a ceba E a cidade eu deixo em paz E aquela mulher cheia de sabedoria Respondeu assim Eis que lançarei A cabeça desse homem por cima do muro Vou falar com o meu povo Espere um minuto E terás o que tu queres E ter coisa certa E colideiros A regimentou os homens daquela cidade Para encontrar o homem que fugia de Joab E lançaram sobre o muro Desprezível seta Os dias atuas tem muita gente sofrendo assim A mão de Deus pesando e ele não consegue discernir Porque o Senhor está querendo que ele tire seba da sua vida Mal que há tanto tempo em seu coração se refugia O seba da sua vida O seba na vida do crente é o que ele nem percebe Mas todo o seba Mas todo o seba fugitivo E o Jeová me segue E o crente paga alto preço sem saber porquê E às vezes fica à beira da morte sem compreender Com sabedoria Com sabedoria Corte o mal pela raiz Clame ao teu Deus E pergunte o que é que ele quer de ti Seja o que for Em tua vida ou no teu lar Lance para fora E verás do que de repente tudo acalmar A tribulação Muitas vezes é cobrança de Deus para o homem Que está querendo algo que nele se esconde Deus é santo e não aceita contaminação Joga por a seta Nessa hora Deus está tratando com seu povo Decapita o pecado e receba o renovo O Senhor quer santidade na congregação A tribulação Muitas vezes é cobrança de Deus para o homem Que está querendo algo que nele se esconde Deus é santo e não aceita contaminação Joga por a seta Nessa hora Deus está tratando com seu povo Decapita o pecado e receba o renovo O Senhor quer santidade na congregação 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 Assentado à mesa estava o mestre Com os discípulos seus Quando uma mulher sem ser chamada Ali apareceu Trazendo em suas mãos um furonato De um grande valor E sem hesitação derramou Sobre o mestre E aos seus pés Ela não tinha uma cadeira reservada E nem tão pouco ela foi convidada Alguém dizia desperdício Enquanto ela adorava Cristo Era o desejo que agia em seu coração Sem se importar com a oposição Ela adorou Ela adorou Não tem meu áudio Por amor ali ficou Essa mulher foi honrada e fez história Pois ao mestre ela agradou Sem reconhecimento Sem reconhecimento Sem aplauso Eu quero é te adorar Sem exclusividade E honraria Eu quero é te adorar Sem fama oposição Sem qualquer ambição Sem qualquer ambição Eu quero é te adorar Sem nada exigir Te dar o melhor de mim Eu quero é te adorar 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 Eu quero, Senhor Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Eu quero Eu quero é te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Eu te louvarei Louvarei, Senhor, de todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores Louvarei, Senhor, de todo o meu coração Adorar, te adorar, te adorar, te adorar Sem forma ou posição, sem qualquer missão Eu quero te adorar Amém 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 Queremos servir-te, Senhor Sempre dar-te um melhor louvor Sermos teus instrumentos, sim E em tudo agradar a Ti Mesmo em meio a que pulação Ter condido mais comunhão Nossas vidas em Teu altar Como Ana sempre está No templo Teu, Senhor O vento sombrando O mar agitado As ondas causando pavor A fúria do mal A crise moral A iniquidade assolando Jamais desistir Sempre prosseguir Este é o nosso lema Maior é quem conosco está A sua ordem é avançar Nosso descanso não é aqui É a mulher cristã Frutificando em tempos difíceis Chorando na sala Que leva a palavra Ela não desistir Jesus aí ora Vai fazendo a obra Que Deus lhe confiou Mesmo sabendo Mesmo sabendo que irá enfrentar Tal qual Maria disposta está Cumpra em mim Cumpra em mim Teu querer, Senhor E se ameaça E se ameaça de morte vem Tal qual esper Confia também Que Deus do céu Livramento traz Estamos frutificando Em tempo de crise Deus abençoando Deus abençoando Em tempo de crise A obra avançando Em tempo de crise E a igreja crescendo Em tempo de crise Jesus batizando Salvando Curando Operando Milagres no meio de nós Mulheres cristãs Frutificando Em tempo de crise Estamos frutificando Em tempo de crise Deus abençoando Em tempo de crise E a obra avançando Em tempo de crise E a igreja crescendo Em tempo de crise Jesus batizando Salvando Curando Operando Milagres Milagres no meio de nós Mulheres cristãs Frutificando Em tempo de crise Mulheres cristãs Frutificando Em tempo de crise Em tempo de crise E a igreja crescendo Em tempo de crise E a igreja crescendo Em tempo de crise Em tempo de crise Em tempo de crise E a igreja crescendo Em tempo de crise Ela é outra Ela é percentual Ela é diferente Ela é preente Tem bom cheiro de Jesus E sabe que No breve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis ao contra-me Mão de receber Floreste como Galatão Mão de receber Floreste como Galatão Música No meio do deserto, sem amigo e sem teto Ela anda e vai, vai, vai Com um bocado de pão e um monte de água Ela anda e vai, vai, vai Sem ter pra onde ir e nem onde ficar Parecia sozinha, sem ninguém pra ajudar Era assim que é agar e o seu filho Ismael Caminhavam errantes sob o olhar do céu Andaram muitos dias em meio ao calor Comeram todo o pão e a água acabou Não tinham mais sustento para os alimentar Parecia o fim que estava a chegar Ah, que consumida toda a água do óbvio Agar deitou o menino debaixo de uma árvore E se distanciou dele E já quase sem forças Mas protegido pela sombra daquela árvore Quem sabe Ismael chorou E Deus ouviu a voz do menino E em mioli um anjo Que Bradão do agarra lhe disse assim Agarra, não te preocupas com isso Não tem mais porque Deus ouviu A voz do menino Abriu-se os olhos e ela enxergou A fonte de água que Deus lhe mostrou Deu água ao menino e bebeu-a também Renovou as forças pra ir mais além Deus age assim Não dá pra explicar Permite que tudo venha se acabar Você ora e chora E Deus chega na hora Ele tem pra te dar Eu tenho água, eu tenho pão Eu tenho graça, eu tenho salvação Eu tenho vida, eu tenho surpresa Eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja Não acabou, ainda tem mais Este deserto não vai te matar jamais Chama por mim, clama meu nome Pois por você no deserto eu crio fonte Eu sou o Deus que falo contigo Descanse em mim, pois eu sou o teu amigo Não se desespere, você não irá morrer Ainda tem muita coisa que você irá viver Ora que eu te ouço, ouço e atendo Atendo e faço, faço e surpreendo Surpreendo a terra, a terra me escuta Faço do deserto um grande rio sem cair chuva Contemplo a vitória, a vitória é certa Certa pra quem busca, busca e espera Teu futuro é grande e já é certo Porque tenho pra você Providência no deserto Eu tenho água, eu tenho pão Eu tenho graça, eu tenho salvação Eu tenho vida, tenho surpresa Eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja Não acabou, ainda tem mais Este deserto não vai te matar jamais Chama por mim, clama meu nome Pois por você no deserto eu crio fonte Eu sou o Deus que falo contigo Descanse em mim, pois eu sou o teu amigo Não se desespere, você não irá morrer Ainda tem muita coisa que você irá viver Ora que eu te ouço, ouço e atento Atendo e faço, faço e surpreendo Surpreendo a terra, a terra me escuta Faço do deserto um grande rio sem cair chuva Contemplo a vitória, a vitória é certa Certa pra quem busca, busca e espera Teu futuro é grande e já é certo Porque eu tenho pra você Providência no deserto Providência no deserto Providência no deserto